São feitos sacrifícios de animais em Israel, sim ou não? Bom, pessoal, essa é uma pergunta que eu recebo sempre, mas eu já falei sobre isso nos stories, mas hoje eu fiz um vídeo, tô fazendo aqui um vídeo, parei, tô dentro do carro, fazer um vídeo pra explicar o que é sacrifício em hebraico, o sentido do sacrifício, como eram feitos os sacrifícios anteriormente, e, claro, são feitos sacrifícios em Israel nos dias atuais. A primeira coisa que a gente tem que entender é como que se fala sacrifício em hebraico e o que que significa. Bom, sacrifício em hebraico se diz korban, korban, e da onde vem essa palavra? Cada palavra no hebraico tem uma raiz, e a raiz são três letrinhas no hebraico, geralmente são três letras. A raiz da palavra korban é kuf, reish e bet, são três letras. Essas três letras, a mesma raiz está na palavra karov, que significa próximo, entenderam? Então, o sentido do korban, do sacrifício, é aproximar a pessoa de Deus. Tanto é assim que, se você voltar um pouquinho na história, você pegar a Bíblia, o sacrifício foi feito, o primeiro sacrifício, que foi feito por Deus, o primeiro sacrifício, após o pecado de Adão e Eva, foi feito justamente para cobrir o pecado de Adão e Eva, e de alguma forma aproximá-los novamente de Deus. Todas as vezes que, quando você vai lendo ao longo das histórias que alguém oferecia um sacrifício a Deus, os profetas, posteriormente no tabernáculo, mais adiante no templo, no primeiro e no segundo templo, os sacrifícios eram feitos como uma forma de se aproximar de Deus. Se não houvesse o pecado, não existiria o sacrifício. Então, o sacrifício passou a existir após o pecado. Bom, então você já sabe que a palavra korban é sacrifício em hebraico, e ela está diretamente ligada com a palavra karov. Karov significa próximo ou perto. Até hoje, ambas as palavras são usadas no hebraico moderno. Não estou falando só de um hebraico antigo, estou falando do hebraico que se usa em Israel todos os dias. Agora, antes de responder essa pergunta, se ainda são feitos sacrifícios de animais em Israel, já que a grande maioria dos judeus não acredita que Jesus veio substituir os sacrifícios de animais. Então, muita gente tem essa dúvida. Primeiramente, onde eram feitos os sacrifícios? Antes da gente responder isso, nos tempos bíblicos. Antes de haver o tabernáculo e o templo, eram feitos em lugares altos, eram feitos os altares. Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. A própria história de Elias, que fez um altar para poder oferecer a Deus um sacrifício, e assim desceu o fogo do céu. Posteriormente, passou o tempo, veio Moisés, Moisés libertou o povo da escravidão. E aí, foi feito o tabernáculo de acordo com a orientação divina, feito por Bezalel, que foi o arquiteto, o primeiro arquiteto de Israel. Então, ele fez esse tabernáculo. Quando esse tabernáculo foi construído, ali existiam os sacerdotes, o serviço externo dos levitas, o sumo sacerdote, tinha o santo dos santos. A primeira coisa que a pessoa se deparava na entrada do tabernáculo era o altar. O misbeach, em hebraico é misbeach. Misbeach é altar. A primeira coisa que ela via era o altar, para se oferecer ofertas, para se oferecer o korban, o sacrifício. Então, após a construção do tabernáculo, posteriormente com o primeiro templo, o primeiro templo de Salomão, depois com o segundo templo, todos os sacrifícios eram só feitos ali. Então, nos dias atuais em Israel, para responder de vez essa pergunta, não são feitos mais sacrifícios. Por quê? Porque tanto o primeiro templo como o segundo templo, eles foram destruídos. Se você vê ao longo da história, o primeiro templo foi destruído pelos babilônicos, depois veio os romanos, 70 anos depois de Cristo, após uma profecia de Jesus ainda, antes mesmo dele ser crucificado, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra lá em Jerusalém, naquele templo. E foi exatamente o que aconteceu. 70 anos após a morte de Cristo, e pasme, na mesma data que o primeiro templo foi destruído. Tanto o primeiro templo como o segundo templo, eles foram destruídos na mesma data. E até hoje em Israel se lembra esse dia, dia que se recorda, esse dia triste, que no calendário é um dia único, tanto que aconteceu a destruição do primeiro templo, como do segundo templo pelos romanos. Hoje em dia, o terceiro templo não existe. Esse é um desejo, um sonho, da maioria dos religiosos, é que se construa um terceiro templo em Jerusalém. Mas, como você já deve saber, o que existe no lugar do terceiro templo? Existe ali uma mesquita, aquela cúpula dourada. Aquela cúpula dourada que você vê em tantas fotos, as pessoas postam fotos em Jerusalém. É o que mais chama a atenção em Jerusalém, porque aquela cúpula é de ouro realmente. Aquele local onde está localizado a cúpula dourada está na Cidade Velha. Ao redor você vê, na parte ocidental, você vê o Muro das Lamentações. E a Cidade Velha de Jerusalém é a origem de conflitos já por muitos e muitos anos. É o que você acompanha na mídia, essa guerra entre judeus e palestinos. Enfim, esse lugar, na Bíblia, ele é chamado de Monte Moriá. Talvez você não entenda, aquilo não é um monte, mas ali Jerusalém já passou por muitas reformas, construções, já foi destruída, já foi reconstruída. Mas ali é um monte, onde está exatamente a localização daquela cúpula muçulmana. Ali é o Monte Moriá e também é chamado, na Bíblia, de Eira de Araúna. É um local que, eu vou deixar referência bíblica, que Davi comprou para poder oferecer sacrifícios a Deus. E, posteriormente, o seu filho, Salomão, construiu ali o primeiro templo. Esse local é um local de disputa. Até hoje, em Israel, não existe outro templo, não existe um terceiro templo, porque o local está ocupado. Mas existem planos, não do governo de Israel, é claro. É de uma instituição independente que vem crescendo há muitos anos, já ele já vem crescendo. Eles têm aí planos para poder reconstruir o terceiro templo. Eles já têm a roupa dos sacerdotes preparada, eles já têm réplicas das peças que existiam no primeiro e no segundo templo. Absolutamente tudo para que seja feito um templo. O problema é que eles não têm a permissão de construir nada naquelas terras. Essa instituição independente, chamada de Instituto do Templo, ou em inglês, Temple Institute, E eles têm como objetivo, eles são independentes, eles não estão ligados ao governo, não estão ligados a nada oficial de Israel. Mas eles têm como objetivo reconstruir o terceiro templo e, dia após dia, eles vão ganhando mais e cada vez mais apoio. Esclarecendo a última pergunta que muitos fazem, não são feitos mais sacrifícios de animais em Israel. Não porque se acredita que Jesus veio substituir os sacrifícios de animais, sendo ele mesmo o Cordeiro de Deus, dando o seu sangue para cobrir os pecados das pessoas. Não são feitos os sacrifícios porque não existe um templo para ser feito de uma forma apropriada esses sacrifícios. Ao longo dos anos, através do presidente Trump, o americano, Israel conseguiu ter acordos de paz, acordos oficiais assinados com países que antes nunca, nunca reconheceram Israel como uma nação. Não tinham nenhum relacionamento diplomático, nada com Israel. O tão sonhado desejo dos judeus de ter um templo novamente vai se aproximando com esses acordos de paz. conforme eles vão ganhando a paz com os seus vizinhos, o diálogo com os palestinos fica mais fácil, fica possível. Eu quero deixar um recado para vocês. Toda terça-feira, não importa onde eu esteja, eu vou fazer um vídeo explicando o significado de palavras. Entender o significado de uma palavra traz para todos nós um sentido ainda maior. É como se a gente mergulhasse nas páginas da Bíblia. Então, toda terça-feira eu vou aguardar vocês aqui no YouTube e vou compartilhar com vocês. Não importa onde eu esteja, se eu parei aqui, se eu estou no carro, se eu estiver em casa, onde eu estiver, eu vou poder compartilhar com vocês uma palavra e o seu significado no hebraico, porque o hebraico é um idioma único. E a última coisa é como que se diz até a próxima em hebraico? Lerit raot. Lerit raot. Lerit raot e até a próxima. Então, lerit raot. Lerit raot.